Sou feliz pra fechar bem, né? Eu tô muito roubo, com água 24 horas e com pastilha Cantando todo dia é complicado, mas tá tudo bem Aqui é ao vivo, então vambora Um pouquinho de piano, um pouquinho de piano Amigo, ouça agora nesse nú O que vou dizer? Jesus é o único amigo que quer salvar você O meu estado era pra morrer Mas recebi perdão Justiça ele fez por mim E estendeu a mão Sou feliz Sou feliz Sou de Jesus Jesus é meu Seu braço me contou Sou feliz Sou feliz Queres também ser feliz Aceite a Jesus A paz que você pensa ter no mundo E eu também pensei Tristeza e desilusão Foi tudo que encontrei Mas quando ouvi dizer Que no Calvário alguém morreu por mim Eu aceitei hoje Sou feliz Por isso eu canto assim Sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou de Jesus Jesus é meu Seu graça e desilusão Seu braço me contou Seu braço me contou Sou feliz Sou feliz Sou feliz Feliz Queres também ser feliz Aceite a Jesus Queres também ser feliz Faz o quê? Aceite a Jesus Queres também ser feliz Aceite a Jesus Se queres também ser feliz Aceite a Jesus Aceite a Jesus Aceite a Jesus Aceite a Jesus Aceite a Jesus